Um abraço pra você que se liga aqui na Itatiaia, chegando com mais um pacotão de notícias do Cruzeiro ao lado dele, Emerson Pansieri e você que nos acompanha aqui no YouTube da Itatiaia, nos dois canais, hein? Exatamente, nos dois canais, no Itatiaia Oficial e também no Itatiaia Esporte, pra você que tá ligado com a gente, um abraço pra todo mundo. Estou de amarelo, né? Estou de amarelo. Jogo da seleção brasileira. É, o Cruzeiro também tem uma história com camisa amarela, né? Especialmente os goleiros e você de azul. Sempre, né, meu amigo? E a gente falando desse Cruzeiro em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias pra contar tem o banco, o Pio sempre tem história, sua experiência nos inspira, acesse meumercantil.com.br. Qual que é a sua história? Não, depois você conta, Pio. Vamos rodar aqui já a vinheta pra gente começar, porque o pacotão tá acelerado. Vamos lá então, Pansi, vamos começar aqui, você tá falando das minhas histórias. Se eu parar pra contar as histórias, vai derrubar a internet, então é melhor a gente falar só de Cruzeiro, porque Ronaldo Fenômeno está em Belo Horizonte, esteve inclusive na Toca da Raposa 2, Pansi. O Ronaldo, que esteve na Toca pra reuniões também, né, de planejamento, parte financeira, questões do futebol, mas acompanhou o trabalho do time feminino e do time masculino. O time feminino, hein? Tá jogando muito. Vice-líder no Campeonato Brasileiro, tá fazendo bonito o Cruzeiro. É, teve gol olímpico da Bianca Brasil, teve vitória difícil pra cima do Flamengo, parabéns ao time feminino do Cruzeiro. E óbvio, né, foi acompanhar também o time do Larcamon, que tem essa missão no sábado, quatro e meia da tarde, na Arena MRV, jogo que vale aí os primeiros noventa e poucos minutos. Cruzeiro joga por dois resultados, Pio, mas o Cruzeiro, que sabemos, não vai entrar com regulamento debaixo do braço. Isso é um perigo, né, isso é um perigo. Então o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético e vai buscar esse resultado. Fora de casa, o primeiro jogo, o Cruzeiro tem a vantagem, como você disse, e o segundo jogo será no Mineirão e apitou no telefone aqui há pouco, mais uma parcial do Cruzeiro. Mais de 35 mil torcedores já compraram ingresso pro jogo da volta, não teve nem o da ida ainda no jogo da volta. São 5h56 da tarde, de terça-feira, 26 de março. Ó, só pra provar, tá aqui, ó. Mais de 35 mil. O horário e aqui, ó, e a informação do Pio, tá aqui. Mais de 35 mil torcedores já compraram ingressos, então os ingressos estão voando. Teremos aí um excelente público no jogo da volta, claro que o Cruzeiro precisa fazer bonito na primeira partida. Vai jogar no estádio do Rival, onde já venceu os dois clássicos até aqui da história. Venceu o primeiro em 2023 e venceu o jogo do Campeonato Mineiro na fase de classificação nesta temporada de 2024. Pance. Ô Pio! Opa! Ô Pio! Não tem que abrir o microfone. Ô Pio, tem um detalhe importante desse jogo, então apenas com o Atlético, o primeiro jogo e o segundo só com o Cruzeirenses. E é uma, vamos colocar assim, uma notícia que na época nós trouxemos aqui, deu muito o que falar, o torcedor não aceitou. Só que aí o Cruzeiro pode, inclusive, no jogo da volta, bater um recorde de público, né? Em relação à ocupação, que ela é maior e tudo mais. Vamos esperar como é que vai continuar essa venda, que tá bem quente, né? Bem acelerada essa venda, com a torcida, mesmo com os ingressos salgados, que teve um incremento aí do preço, a torcida tá comprando, principalmente porque muitos são vinculados ao programa de sócio. Então, quer vinculado o programa, por exemplo, do time do povo, compra por R$10,00, de acordo... Paga a mensalidade deles e o ingresso R$10,00. Exatamente. Então, por isso, a expectativa é, sim, de casa cheia. Você foi muito bem nessa fala. É, vamos esperar aí pra ver como é que seguem os próximos dias, mas a gente tá falando de ingressos que começaram a ser vendidos na segunda-feira. Então, já acelerou 35 mil, mais de 35 mil vendidos. E, com certeza, quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ter saído outra parcial com mais ingressos ainda. O que mostra a força, mais uma vez, da torcida do Cruzeiro. Tá todo mundo confiante aí, quem sabe, na conquista desse título, que seria muito importante pro Cruzeiro do técnico Nicolás Larcamon. Tem outro detalhe, Pance? O detalhe que o Larcamon teve aí a companhia do Ronaldo nesse treino, nesse trabalho, e o Cruzeiro vai ter retorno importante. O Cruzeiro vai ter o retorno do Zeivaldo pra zaga, vai ter o retorno do Marlon pra lateral esquerda, retorno já de contrato renovado. E tem o Dineno, que foi baixa, pelo menos pra começar os jogos, não foi baixa no jogo em si. Foi baixa pra iniciar as partidas. Mas agora tá 100%. Agora, vamos colocar assim, trabalhando a parte física. É isso, vai ter um duelo interessante aí nesse clássico, né? Uma final aí entre dois argentinos no comando, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. A gente espera que seja um grande jogo na Arena MRV e também no Mineirão. Pro Cruzeiro, quem sabe, voltar a vencer o título aí depois de um período de ato. Última vez que o Cruzeiro foi campeão mineiro foi em 2019. Mas quando eu falei pra você sobre mais um detalhe, é que o Ronaldo está em Belo Horizonte não só pra acompanhar o Cruzeiro, porque ele será homenageado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Pance. Uma cerimônia restrita, né? Pra convidados, pessoas próximas. E o Ronaldo, que tem uma história como jogador e agora como líder da SAF do Cruzeiro, sendo aí, recebendo o título de cidadão honorário de Minas Gerais. É isso. Vai virar mineiro, né? De fato. Então, essa, digamos, homenagem entregue pela Casa Legislativa do nosso Estado foi aí um requerimento de 26 deputados assinaram pedindo então essa homenagem pro Ronaldo. Desde o ano passado que esse requerimento já tinha sido aprovado, Pance. E aí, estavam esperando um momento oportuno até pra vinda do Ronaldo. Por isso que ele vai acontecer agora, em 2024. Na verdade, tinha sido aprovado no final de 2022. Em 2023, não houve como entregar essa homenagem, né? Homenagear o Ronaldo. Então, isso na temporada de 2024 vai acontecer a partir das sete e meia da noite dessa quarta-feira, dia 27 de março, lá no bairro Santo Agostinho. Um detalhe importante, Pico, que eu tô até consultando aqui, que na semana passada você participou dessa entrevista coletiva e ficou bem nítido o que o Pedro Martins falou em contratação. Que o Cruzeiro não vai correr pra contratar, mas vai contratar um atacante. Então, quem sabe pra janela de julho, que volta a se abrir, e aí o Cruzeiro tentando ser criativo em alguma contratação, buscar algum jogador. Ele até falou da Liga Norte-Americana, que o Cruzeiro buscou o atleta e trouxe, né? Se você for colocar o Dineno, a Liga Mexicana, mas eles vão colocar assim, são pareados, né? São pareados ali. Porque eles disputam campeonatos, né? Exatamente. Então, e chegou também o Barreal, então o Cruzeiro vai buscar em outras ligas um atleta pra chegar e, pelas palavras do Pedro Martins, vai ser titular. É isso, o Cruzeiro de olho nessas oportunidades. A gente tem visto aí como é que o Cruzeiro se movimenta no mercado, até um padrão de contratos, até um padrão de contratações. O Cruzeiro não tá investindo diretamente, tá pegando jogadores em fim de contrato, fazendo até acordos, né? Os famosos pré-contratos. Então, vamos ficar de olho aí, claro, o Cruzeiro se movimentando pro segundo semestre campeonato brasileiro. Nós acreditamos que o Cruzeiro vai sim contratar mais peças pra esse elenco, né, Pansi? E duas situações pra serem resolvidas, João Marcelo, zagueiro do Porto. Cruzeiro precisa fazer essa compra e a tendência, nós já estamos falando isso há um tempinho, desde quando ele participou da mesa com a gente, né, Pio? A gente falou que tinha uma possibilidade de ser contratado e a outra situação é a situação que deixa o torcedor sempre ali na ansiedade e na expectativa é a do Matheus Pereira. Porque o empresário do jogador esteve lá na Arábia Saudita na semana passada, o Ronaldo com o Gabriel Lima estiveram lá pelo menos há três semanas, ou seja, a conversa tá andando, a situação tá evoluindo, vamos ver se o Matheus Pereira vai ficar, porque é um salário alto, tem um investimento, vamos ver como é que tudo isso vai ser, colocar assim, operacionalizado pra que dê certo e ele fique. Eu acho que todo mundo entende o Matheus Pereira, né, Pio? A gente que tá lá no campo faz os jogos direto, assim, e ele tem um traquejo, ele chama a bola de forma diferenciada, ele tem intimidade. É isso, então, bom jogador, bom ou não, muito bom jogador, ótimo jogador, excelente jogador, que a diretoria do Cruzeiro vai definir aí nos próximos meses o futuro, se ele fica ou não na toca da Raposa 2. Vambora, Panace! Vambora! Só a última, o Martinez, foi uma notícia que Pio e eu também apuramos, aí ao longo do mês de janeiro, pouquinho de fevereiro, o Cruzeiro também chegou à última proposta e o jogador, pelo jeito, vai ficar realmente no América, o Cruzeiro não vai movimentar nada além do que foi colocado, pelo menos, quase 2 milhões e meio de dólares. Que, na minha opinião, era uma baita proposta que o América acabou rejeitando, teve os motivos dele, não sei se aparecerá outra oferta nessa casa. Verdade. Bem lembrado, Pio, bem lembrado. É uma oferta que foi muito boa, o jogador não está jogando por motivos internos do América, ele passou um tempo aí no começo do ano até com o problema, se foi dengue, né? Muita gente falou a respeito disso, mas a proposta foi muito boa, interessante, na minha opinião, o América acabou rejeitando, agora o próprio presidente do América já chegou a dizer em outras oportunidades que o jogador deseja sair, e aí vamos ver se o América receberá alguma proposta nessa casa aí de 2 milhões e meio de dólares, mais de 10 milhões de reais, não sei se outro clube pagaria isso tudo. E aí o América, quem sabe, perdeu uma chance de fazer um grande negócio com o Cruzeiro por questões particulares aí do seu presidente, né? Na verdade, de quem comanda a Sociedade Anônima do Futebol do América. Ô, Pio, engraçado que nas apurações, pelo jeito, não é só... a questão não é muito o salo. É, mas aí a questão é internamente... É interna, porque lá eles têm uma forma de trabalho com muitos gestores. Então, muita gente fala assim, ah, é o salo... É, pelo que... a gente não é setorista do América, né? Quem faz isso é o Calazans, mas é uma informação... Bora, Pio? Bora, então assim, o América pode fazer o que quiser, né? Lógico. Só tô dizendo que o Cruzeiro fez a proposta, o América escolhe, quer vender ou não, se o jogador não tá na prateleira, na opinião do América, o América pode exercer aquele tipo de decisão que ele quiser, coisas do futebol. Vambora, Paz. Vambora, Pio, em nome de Mercantil do Brasil, quem tem histórias pra contar tem um banco, a sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br, fazendo o outro jabá, sempre veja a mesa redonda. Produto feito pra você que tá aí do outro lado e gosta das notícias na plataforma digital da Itachae. O Pio tá sempre do meu lado. Chega aí, tamo junto. Ah, Pio, peraí, 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 a gente pode ir embora não, Pio. Tenha abraço, meu pai, aqui ó. Gilson Fontoura do bairro Caissara. O Vicente Almeida de Três Pontas. O Thiago Ribeiro tá na Espanha. O Luiz Cláudio Rodrigues, querendo uma chance pro João Pedro. O José Reinaldo Serra Espírito Santo. Muita gente, hein, Pio. O Danilo de Esmeralda. Que bom ver vocês juntos, obrigado. É muito legal essa participação. Um abraço pra todo mundo aí, então, galera. Eu sempre, tá aqui o chat. Curta! Curta, compartilhe e interaja conosco. Só mandar sua mensagem aqui no chat, que a gente pode ler no próximo pacotão de notícias. Tchau, tchau. Tchau, gente.